A plataforma i, que é uma plataforma móvel, é um aplicativo disponível Android ou iOS, é a primeira do setor agrícola a entregar dados em tempo real, trazendo prezibilidade de pragas em até 7 dias de antecedência, com assertibilidade maior que 90%. Temos também na plataforma ike características únicas, como mapa de calor regional, entendendo como é que está a pressão das pragas de forma regional e também local nas lavouras. Ajudando o produtor, a equipe de monitoramento, a saber onde estão os focos principais de aplicação e assim agindo antes que o problema se alastre. Tem mais de 2 mil armadilhas, monitorando 3 pragas, Bicudo, Spodoptera e nós iniciamos também o monitoramento de cigarrinha do milho, produtivo de soja, milho e algodão. Hoje a plataforma ARC da FMC está em 4 estados, Bahia, no oeste da Bahia, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul e também no Goiás. Faço a parte de verificação com o QR Code, com o celular. Depois que eu faço o QR Code, que eu utilizo o QR Code, eu tiro a foto do adesivo onde estão as mariposas. Com isso, vai direto para o aplicativo. No aplicativo, se faz a contagem e ali se identifica se vai estar verde, tranquilo, amarelo, uma tensão, e o vermelho, onde o produtor já tem um excesso de mariposas ou de cigarrinha. Com a FMC estamos em um processo de expansão, não só global, mas também no Brasil. Temos já novas pragas, incorporamos novas funcionalidades em nossos aplicativos. A ideia é seguir com o plano de expansão. As doenças, as plantas da zainha, todos os dores que são muito importantes para os produtores globalmente e também para o produtor brasileiro.